Coisa boa ter você juntinho com a gente. Segunda-feira a gente já começa falando nisso, começa a semana comentando sobre saúde. Hoje a gente tá falando sobre obesidade, aquela obesidade mórbida mesmo, quando as pessoas precisam de cirurgia. Quem tá aqui com a gente é o cirurgião geral da Santa Casa de São José dos Campos, o doutor Gustavo Fernandes, nos orientando, tirando as nossas dúvidas. E pra tirar dúvida, Luquinha, a gente vai até Ubatuba agora. Ah, vou conversar com a Neuza. Oi, Neuza, boa tarde. Alô, tá por aí? Eu vou fazer pergunta aqui. Tudo bem, Neuza? Caiu a ligação, Gabi? Caiu a ligação. Caiu? Então tá bom. Vou aproveitar e fazer uma perguntinha aqui, né? Que eu achei bem interessante. Aliás, obrigado vocês que estão confiando aí na gente, mandando a perguntinha. Mas é até comentar uma coisinha que a Sol já falou aqui no break, né Solange? Sobre a questão até da higiene, né? Sim. Nesse caso, quando a pessoa não consegue nem enxergar as partes de tão gordinha que é, né Sol? É, eu não vou falar o nome do querido, que ele abriu aqui a vida dele pra gente, mas eu já falei pro doutor fora do ar o seu nome, viu querido? Ele tem 194 quilos. Ele disse que ele não consegue fazer higiene pessoal e que ele escutou informações de que a obesidade mórbida pode provocar câncer e ele quer saber se pode ter câncer no bingolim. É, Sol. É uma situação extrema, né? Desse paciente aí, desse ouvinte aí, espectador. É um IMC provavelmente muito alto, né? Extremamente alto, que realmente vai impossibilitar que ele consiga fazer a higiene pessoal de maneira adequada. A obesidade, ela tá relacionada a uma incidência maior de câncer de maneira geral. Vários tipos de câncer. Agora, em casos como esse, de genitária, principalmente masculina, o fato de não conseguir fazer a higiene pessoal, isso sim, a longo prazo, depois de anos, pode causar uma inflamação local e realmente desenvolver um câncer na grande doença. Você precisa de ajuda aí, né? Precisa. Você precisa de ajuda, viu, querido? Ajuda profissional. Porque ele tá brigando muito aqui, culpando o pai e a mãe, mas tem que procurar ajuda profissional, viu, querido? Aproveitar pra dar um toque pra você aí de casa, esse recado, que de repente você precisa adquirir ou mudar o plano de saúde. Há mais de 20 anos no mercado, existe aqui na região o Santa Casa Saúde, que é uma operadora que oferece segurança pra aqueles que querem e precisam contar com um plano de saúde. Atende hoje mais de 40 mil clientes, com 1.200 empresas conveniadas, e a adesão do plano empresarial é possível a partir de 3 pessoas somente. Você que já possui um plano e deseja reduzir os custos com o São Convênio Médico, pode sim fazer um orçamento. O atendimento é em São José dos Campos, tem no Litoral Norte também, em toda a região, aliás. Você pode ligar agora pra central de vendas 12-3876-9606. Vou repetir pra você, então, anota aí 12-3876-9606. Ou fazer uma visita na Rua Vilaça 360, bem no centro aqui de São José dos Campos. Acesse o site também pra conhecer mais, santacasaudesjc.com.br. Santa Casa Saúde é o plano de saúde que funciona quando você precisa, e isso faz toda a diferença. Que tranquilidade, né, Salma? Ah, não, mas num país chamado Brasil, né, Luquinha? Faz a diferença mesmo. Tem a querida Regina aqui de São José dos Campos na linha. Alô, boa tarde. Alô? Tá com delay. Alô? Eu acho que não é Regina, é. Qual é o seu nome, linda? Ercília. Ercília. Eu tô bem de ouvido, linda. Então, espetáculo. Tô ótimo no ouvido aqui. Prazer falar com você. Prazer em você, minha linda. Obrigada, viu? Diga lá, Ercília. Viu, Solange? Oi. Eu queria que você perguntasse pro médico, com a diabetes 2, se pode fazer a cirurgia do pâncreas? Excelente pergunta, porque a gente já vai emendar nas pessoas que têm diabetes também, se a cirurgia bariátrica pode zerar, ou seja, deixa a pessoa até sem medicação. Sim, Solange. Na verdade, é uma das principais indicações, é o paciente com consumo metabólico, não só a diabetes, como a pressão alta, o colesterol alterado, casos de esteatose grave, que é aquela gordura no fígado, né? Muita gordura no fígado. É a principal indicação, onde o paciente mais se beneficia e, dependendo do caso, isso aí depende de cada paciente, obviamente, mas a chance de remissão da diabetes, ele é muito alto no pós-operatório da cirurgia bariátrica. E em relação à pergunta da Ercília, do pâncreas, diabetes 2? É, eu não entendi muito bem o que ela quis perguntar com a cirurgia do pâncreas, né? O diabetes mellitus tipo 2, ele tem muita relação com resistência periférica à insulina, tem que ver qual que é a indicação que ela tem pra cirurgia de pâncreas, né? Se é um tumor, ou se é, enfim, qual que é o problema que tem pra fazer essa cirurgia, mas não vejo problema, tem que ver caso a caso, né? Ok. Bom, tá cheio de perguntinha aí, né, Luquinha? Tá sim, Solange. Aliás, daqui a pouco a gente conversa sobre quanto tempo demora pra pessoa voltar a ter uma vida normal depois de fazer a cirurgia. Será que consegue namorar no Rale-Rola? Ih, vamos ver. Uh, a gente vai ver. Agora, você sabe que segunda-feira é dia de muita alegria pra gente que tá aqui também pros ganhadores do Vale Cap. Hoje a gente vai saber quem são esses sortudos e quem tá com a gente hoje é a querida Alessandra, que tem o nome de todo mundo que faturou o Vale Cap dessa semana. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. Estamos aqui com os ganhadores do último domingo. Isso mesmo, dia 4 de setembro. Eles que são os sortudos da semana. Estamos aqui com o Felipe Lopes, que ganhou 5 mil reais e ele é da cidade de Caraguá. Tá feliz? Muito feliz. Vem numa bora? Opa, nem fala. É isso aí. E o segundo ganhador leva pra casa um ônix zerinho, zerinho. O Moisés Teixeira, que tá feliz com o prêmio, não tá? Com certeza. Indica o Vale Cap para o pessoal de casa? Com certeza. É isso aí, pessoal. E olha só quem leva pra casa um HB20 zerinho, zerinho. É ele, Evaldo Caetano. E tá feliz com o prêmio? Demais da conta. Você falou que ganhou de presente aniversário, é isso? Isso. Faz um mês que eu fiz o meu aniversário e ontem foi o dia de ganhar o prêmio. Olha que beleza. Presentão e tanto, hein? E olha só, devido a compromissos, o Vitor Romão não pôde estar presente. Ele é da cidade São Sebastião. Ele leva pra casa a nova Fiat Toro, mais 20 mil reais. É isso mesmo. Além disso, nós tivemos mais 10 ganhadores que levaram pra casa mil reais no Giro da Sorte. Agora, para a próxima semana, o Evaldo vai aqui, ó, me dá uma ajudinha. Nós temos prêmio pra lá de especial, é isso mesmo. 300 mil reais no quarto prêmio. No primeiro sorteio, 10 mil reais. No segundo sorteio, 10 mil reais. No terceiro sorteio, 10 mil reais. Agora, no quarto prêmio, 300 mil reais. E mais 10 giros da sorte de 2 mil reais. É isso aí, Solange. Com o Vale Cup é assim. Vale Cup na mão, olho na bande. Imagina, gente. Ó, a gente morde a mão até, né? 300 mil reais. É isso aí, é claro que você vai investir no Vale Cup, né, Solange? Olha, é seu, é meu, é da Dani, que já que me estude, não é mal. É só uma briga, né? De 23 pessoas, dá 100 mil pra casa. Tá valendo, né? Mas vale a pena você investir também. Um beijo pra Alessandra, tão querida comigo sempre. Obrigada, pessoal do Vale Cup, por tanto carinho também, né? Atenção você, papai e mamãe. A multa pra quem for transportar aí crianças sem cadeirinhas vai aumentar mais de 50%. Estudos mostram que o uso do equipamento reduzem até 70% os riscos aí de lesões e também mortes de menores de 7 anos em acidentes de trânsito. As multas vão pra quase 300 reais, Solange. É quase, eu acho que é o preço da cadeirinha um pouquinho menos, né? Mas vale a pena você investir, porque é a saúde do teu filho, né? Claro. É, não tem como, né? Segurança. Tem que mutar mesmo, viu, gente? Porque a gente só aprende quando tira do bolso, né? Eu já fui pego duas vezes falando de celular, quando tava dirigindo. Só duas? Só duas. Aí, pra mim, ó, pro meu bolso já é muito, Solange, só não tem noção. Já aprendi na marra, já, né? Bom, já já tem exposição de arte, só que pra cachorro. Ai, que lindo. Você confere isso diferente daqui a pouquinho, tá bom? Mas bora receber carinho, então, nosso WhatsApp? Vamos lá. Oi, Sol, oi, Duquinhas. Eu vim aqui desejar uma boa tarde pra vocês e pra todo mundo que nos assiste.